Olá pessoal, você que está aqui nesse anúncio e está em dúvida porque o nosso kit de revendedor, o kit 1, não especifica exatamente quais produtos irão nesse kit. Você já deve ter visto o vídeo anterior que explica que você pode confiar na nossa seleção, mas a gente veio aqui novamente mostrar para vocês com exemplos. Aqui é um kit de uma revendedora, que foi uma das primeiras revendedoras aqui da nossa loja. E olha só a vantagem que tem esse kit. Por exemplo, dentro desse saquinho vão dois produtos. Um saquinho desse equivale a um produto de R$ 7,00. Só que na realidade tem dois produtos e cada um custa mais de R$ 4,00. Então, a revendedora que deu esse passo na fé, que confiou no que a gente disse realmente, ela está levando uma vantagem, porque ela está levando dois produtos por R$ 7,00. E na realidade ele é mais caro. Então, isso aumenta o lucro dela. Olha, vou dar um outro exemplo. Nós selecionamos aqui também um pingente. Esse pingente, se fosse ser comprado separadamente, ele é de R$ 3,85 e ele está no kit de R$ 7,00. Isso sempre, em algum kit, sempre vai ter algum produto um pouco mais caro, mais que R$ 10,00, R$ 11,00. Olha, esses chaveiros aqui, personalizados, esse chaveiro faz muito sucesso aqui na SJO. Esse chaveiro é mais de R$ 4,00 cada um. E mais uma vez, ele está no kit de R$ 7,00. Eu poderia aqui, ó, citar vários exemplos conforme eu separei aqui para vocês. E por último, ó, um terço de custo de São Bento, um completo sucesso de vendas. Esse daqui, olha, esse kit, se ela fosse comprar separadamente, sairia R$ 9,96. No kit, está saindo por R$ 7,00. Então, aumenta o lucro da revendedora. Certo? E é isso.